Oi, oi, gente! Bem-vindos aqui a mais um react do canal. Eu estou aqui com a Clau e com a Ju para a gente fazer mais um react italianíssimo. Dessa vez, veremos a nova música do Aiello. Se chama Fino al Aba, te sinto. O Aiello participou do Sanremo 2021. Então, vamos lá, roda a vinheta. Então, música, presquinha, lançou essa semana. E bora lá. Um, dois, três, vem. Oxi, de novo? Ai. Brasil? Eu não estava esperando isso. Eu também não. O que é isso, gente? Nossa, que presente! É outra pessoa! Quanto tempo! Ele tem uma atitude, né, na se apresentar. Ele é sexy e ele sabe. Sim! Gente, que legal! Adorei! Olha essa influência espanhola, hein? É muito mediterrânea. É muito carnal, é muito terrosa. É muito carnal, é muito terrosa. Não, está indo para as sensações mais cruas que eu estou amando. Gente! Ai, que vontade de estar ali. Gente, eu adorei isso. Gente, eu também. Gente! Gente! A vontade de dar uma energia, né? Meu Deus Que maravilhoso Levemente impactada Quando eu vi aquela cena desse céu, pensei bem Alguma coisa, mas não pensei bem que ia ser nesse nível Olha isso Ela matou o touro, não foi? Gente Gente Gente, eu amei Olha, aqui no canal A gente tem um emocionado do Aego Ele não tá aqui com a gente Eu não sei se você sabe quem é Mas olha, eu acho que pode levar os emocionados Logo que começou o clipe Já deu pra ver que vinha alguma coisa aí, né? Aquela contagem e tal Me surpreendeu muito esse ritmo espanhol Na música A voz dele Gente, a voz dele é muito boa Muito boa Muito gostosa de ouvir Adorei a música Adorei o clipe O plot twist no final Pode se dizer que é um plot twist no final Incrível Parabéns pra ele Olha Isso aqui é o tipo de música que me agrada Essa e essa voz agressiva Essa voz cheia de atitude Esse ritmo aí Esse ritmo aí super tradicional Super autêntico De uma forma super artística Tudo assim Na medida certa, eu acho Não cansa Não fica amassante Você realmente quer sentir tudo Você quer Tomar essa porrada na cara E eu amei, viu? Ju Eu achei muito interessante Que ele conseguiu misturar Com ritmos espanhóis Praticamente espanhóis Sem sair do estilo dele Eu acho que é exatamente isso Ele foi muito autêntico Igual o Kaique falou E eu gostei muito Muito O final também é maravilhoso Nota 10 E eu acho que ia dar uma boa Uma boa ideia também Se ele gravasse uma versão em espanhol Verdade, né? Olha Ele cantando em espanhol Essa voz Essa presença Cantando em espanhol Fica a ideia aí Pra ser um mês E perturbe em ele Artista, né, meus amores? Artista O que temos a dizer? A Ju já manifestou A nota dela A minha também É nota 10 Você, Cláudia 10 também E já vai pra playlist também Porque eu quero escutar É baritou Perfeito Enfim, gente Foi isso A gente reagiu A música nova Do Aelo E no Alaba E Siento Se inscrevam aqui No canal E também no canal Da Ju Já temos que tudo Ótimo Conta aí pra gente Nos comentários O que você achou Da música O que você achou Do Aelo Fala aí Sua nota Conta com a gente Também Dá um like E a gente se vê Na próxima Tchau 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 Elexito